A passagem custa hoje R$ 3,70. E o serviço que o passageiro tem de volta, hein? Está à altura do preço? Transporte não tem qualidade nenhuma. A gente anda encaixotado como animais, não tem segurança nenhuma. Então, assim, não tem condição de aumento. Quantos anos faz que não tem um ônibus novo na linha? Está tudo sucateado. Apesar da quantidade de problemas do transporte coletivo e também do sofrimento que o passageiro enfrenta todo dia, a passagem vai aumentar para R$ 4,00 já na quarta-feira. Mas a pergunta que fica é, está valendo esse preço todo? Não, desde que a gente não tem segurança no transporte público, a gente não tem conforto. Os horários dos ônibus é tudo atrasado, não é, anda super lotado, os ônibus não é bom. Não, não acho justo. O seu Adir precisa acordar às 4 da manhã, todo dia, para pegar ônibus e só chega em casa às 8 da noite. Ele se revolta com esse aumento. Eu uso 8 ônibus por dia, 4 para ir para Caneda e 4 para voltar para trabalhar. É da mesma jeito, nunca mudou, nunca mudou. O que vai mudar agora é só a passagem, mas o ônibus não muda aqui no estado de Goiás. Tem gente que cansa de esperar um ônibus. A senhora senta aqui e espera porque demora. Lógico, com certeza. Fica aqui, assim, vem de surpresa. Não fala para eles que vocês vêm, não. Vem de surpresa. Aí vocês vão ver o que é isso. Vem de manhã, o 011 ali, o 015. Além de todos os problemas, ainda falta segurança. A gente vê todos os dias as pessoas sendo assaltadas, tendo bolsa cortada. Então, segurança zero. Goiânia se torna, sim, uma das capitais com a passagem mais cara do país. Em qualquer outra cidade do país é melhor do que aqui, para falar a verdade. Você vai indo em Brasília, compensa o serviço de Brasília porque é um serviço já mais requinte. É um serviço mais requinte. Aqui já não é. É como se fosse de qualquer jeito. Não tem jeito. A partir de quarta-feira, o passageiro vai ter que pagar mais caro. E claro, isso deixa muita gente indignada. Porque eles não andam, né? A gente anda encaixotado, a gente anda mal. E eles, os chefões lá, quem manda anda de carro. Então eles não vivem a nossa realidade.